Olha aí, essa é a concentração, concentração da última carreata, a carreata da vitória de Coab Gentil. Hoje, 14 de novembro de 2020, a concentração da carreata aqui na Coab. Muitos carros já, muita gente chegando, muita gente chegando e muitos carros já concentrados, já pertinho de sair. Olha só, já tem muita gente e o povo chegando, muita gente chegando aí. Essa aqui é a avenida principal da Coab, conjunto Coab. Todo mundo se preparando para a carreata de encerramento da campanha de Fale Gentil 2020. Prepara a minha caixinha! Prepara a minha caixinha!